Você entende a estrutura do Instagram, quando você abre ele? A Thaís é mestre nisso, mais do que eu na estrutura do Instagram, porque já está há muito tempo trabalhando com isso. Quando você abre ele, você tem lá o username. O que é o username? É aquele arroba, aquele arroba bonitinho. Arroba Fernando Fontes, arroba Thaís Lorenzo. Uma dica já vai de pronto. A Thaís pode colaborar também. Não coloque arrobas complicadas demais para o teu cliente decorar. Nem muito grande. Arrobas com sete As. Ah, Débora! Então, não tem lógica isso, entendeu? Então, o que acontece? Pensa o seguinte, username fácil de acesso, arroba como comprar alguma coisa, a sua loja, o seu nome, a sua foto de perfil. Uma dica legal que eu vejo em algumas lojas, eu amo a loja da Thaís. Tipo, a minha loja chama Thaís Sapatos. Eu amo Thaís Sapatos. Show. É isso mesmo. Eu amo, eu adoro, eu gosto. É do sapatinho de luxo. Isso, exatamente. Isso é uma pegada. Isso pega, é uma coisa que fica na cabeça das pessoas. E é, a gente não vai deixar de pensar na loja, mas vai ser fácil de achar. Tem que ser o username, tem que ser aquele seu arroba mais fácil possível de você trabalhar. Ou o seu nome da sua empresa, ou o seu nome, ou até mesmo o produto que você comercializa. Que facilita para o quê? Para ser encontrado na rede social. A gente pode dar até um adendo aqui, que é o seguinte. Google, as pessoas te encontram através do teu site, para a sua loja virtual, que a Thaís vai falar lá na frente, bem melhor lá na frente. E o Instagram e o Facebook, você encontra as pessoas. Mas também existem aquelas pessoas que pesquisam nessas plataformas, nessa rede social. E é nelas que você vai se preocupar, colocando um arroba bacana, a sua foto de perfil, caso você seja apenas... Eu tenho uma adenda aqui, Thaís. Estava dando uma consultoria, uma loja, uma advocacia. Ele é só ele advogado, é só ele. Mas ele queria que o escritório dele tivesse o Instagram. Ele queria a logomarca dele aqui no Instagram. Eu falei, cara, deixa eu te falar, as pessoas se conectam com pessoas. Elas dificilmente se conectam com marcas, com logomarcas. Então, por que não você colocar o seu rosto nesse Instagram, mesmo sendo o seu escritório, e lá você aborda as pessoas como você, trazendo mais um marketing pessoal em cima da tua marca. Assim, fazendo as pessoas se acostumarem mais com o seu rosto, trazer você para a parte de autoridade, virar uma referência. Até porque o ramo dele, ele não vende produto, ele vende serviço. O serviço é ele que presta, então é ele que tem que aparecer, né? Então, a gente falou de UZM, falamos de foto e perfil. Vamos falar do título. Sabe aquele, quando passa a sua bolinha, passa aquele nome? Você pode colocar lá, no meu caso, consultor de marketing digital. Por quê? Porque isso é encontrado naquele explorado Instagram. Então, se preocupa muito com essa questão também. Coloque a sua descrição. Então, Thaís, eu já entrei em perfil de lojas, que está lá a foto, a logomarca, o arroba dela, o nome tal, e a descrição falando qual é o produto-chave dela, qual é o serviço que ela faz, o que ela presta. Não tem nada. Então, imagina só você entrar numa loja e você não saber o que ela vende. Então, você perdeu um cliente. Tem que ter número de telefone, tem que ter endereço e tem que ter link para a pessoa clicar e cair direto no WhatsApp da vendedora ou da dona ou de alguém que não vai perder venda, sério, que não vai perder venda. E vamos lá. A gente tem a descrição que a gente pode colocar, algo sucinto, bacana, muito legal. A gente tem a URL que a Thaís acabou de falar, o link, que lá nesse link você pode... Apenas um espaço para link que o Instagram tem, apenas, se você não patrocinar. Mas a gente tem algumas dicas que a gente pode passar até agora. Será que eu passo agora, Thaís? Passa agora aqui, já já? Eu vou passar o link. Eu vou para a árvore de link, pronto. Vou passar essa aí. A linktree, né? Link, T-R-E-E. Árvore de link. Árvore de link. Pesquisa isso no Google, porque vai aparecer o seguinte. É um aplicativo web, totalmente gratuito, que você coloca vários links lá. E aí você vai ter um link só para colocar na sua URL. Facilita muito para você. No meu caso, vamos dizer o seguinte. A pessoa vai lá na biografia, clicou no link lá do Fernando. Aí vai abrir uma telinha com uns 4, 5 links. O primeiro é o WhatsApp. O terceiro é o canal no YouTube. O outro é o meu site. O outro é um produto que eu estou vendendo. Você está entendendo? Então eu posso direcionar para ele, para essa árvore de link também. Facilita muito. Eu tenho a minha. Eu desativei, coloquei um vídeo do YouTube. Mas eu estou sempre trocando. Eu estou sempre mexendo nela. Eu coloco... É como se fosse abrir. Você tem o link. Você clica o link e ele abre vários outros links. E esses outros links são todos importantes. Tipo, é as fotos dos seus produtos. É um outro link para o telefone. Outro link para o mapa de como chegar. Tipo, você abre em um único link várias possibilidades. Então, assim, você prende aquele teu cliente ali. Tipo, não tem como ele não sair dali sem entrar em contato com você. Ou sem comprar com você. E aí você vai falar assim, ah, mas tu falou link de WhatsApp. Como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, né? Existem muitos sites que convertem o... Vamos botar no Google assim. Como criar link personalizado para o WhatsApp. Vai aparecer vários, do qual você coloca o número, coloca a mensagem que você quer receber e coloca lá e faz a conversão. Aí quando faz essa conversão, cria o link. Criou esse link, você pega esse link do WhatsApp e aí você coloca lá na sua URL, no seu Instagram. Mas para que isso, Fernando? Exatamente para ser uma chamada para a ação. A gente vai falar muito de conteúdo aqui para frente. Vocês vão aí pirar a cabeção. Pegue papel, caneta, caso você queira, para anotar os tipos de conteúdo que você pode falar. E lá, todo o conteúdo que você vai fazer precisa de uma chamada para a ação. Quando você não for patrocinar. Normalmente, para alguns clientes que a gente faz, é o seguinte. A gente faz a ação. Desculpa, faz o conteúdo. E lá embaixo a gente bota para a ação. Ah, gostou disso aqui? Fala com a gente lá pelo link da Bill. Na verdade, é uma conversa, né? Você posta uma foto e na legenda você pergunta algo. Para a pessoa que está assistindo, te responder. E aí, gostaram dessa roupa? Vocês usariam? Qual a melhor ocasião para usar essa roupa? Ou esse produto, tá, gente? Quando eu falo roupa, é que é o primeiro que vem. Mas ou o produto ou o serviço que você quer. Quando você acha que vai precisar do meu serviço? Será que é o momento? Sempre fazer perguntas. E aí, gente, abaixo do link, quando você abre o Instagram, tem lá os destaques, né? As pessoas, infelizmente, alguns negócios não sabem utilizar os destaques. Os destaques, vamos dizer assim, que é as páginas do teu site. Pensa assim, é onde tem que ter um sobre você, lá onde tem que ser, ah, como entrar em contato comigo. Você pode colocar esses destaques, as bolinhas. Ah, mas o que seria isso, Fernando? Quando você grava um stories, a Thaís aí é mestre nisso, grava um stories, você pode colocar todos esses stories que você falou de um determinado tema num destaque. Então, no caso, eu posso me apresentar, falar do meu negócio, falar da minha empresa, parará, parará, parará. E aí, eu faço um destaque de quem somos dentro do meu Instagram. Então, quando a pessoa é nova, entrou aqui no meu Instagram, ela vai ver lá que tem o quem somos, a pessoa pode entrar e abrir. Eu até no meu Instagram, eu vou colocar isso essa semana. Eu estou dando essa pausa, criando conteúdo e tudo mais. E eu estou falando algo que é praticado, que é feito. Exatamente. Uma coisa que é legal de deixar nos destaques é assim, no caso de um advogado que está prestando serviço. Eu vou dar um exemplo meu e do Fernando. A gente deixar poucos destaques e deixar sempre o destaque à vista, que é o destaque chamado quem sou ou quem somos numa empresa. Exato. Então, você fazer um material e um dia você posta esse material bem feito, se apresentando. Somos empresa tal, nosso objetivo é esse. Aí, você coloca poucos destaques e nesses destaques, ele vai estar sempre lá em cima. E para quem chega, quem é novo, sempre. Quem nunca viu um Instagram novo pela primeira vez, eu sempre vou. Quem somos? Aí, lá tem uma apresentação. Lá tem um espaço de até 100 takes de stories. 100 stories. Então, você tem ali quem somos. Depois, você pode colocar um o que fazemos. E se for uma loja que vende produtos, tipo, sazional, de coleções, colocar coleção inverno. Pá, coloca coleção inverno. Clientes que já usaram. Nós na mídia. E você fazer essa coleção de destaques, que é o seu mural, o seu corredor de entrada para a loja. Tudo que a gente está falando aqui é para transformar a sua loja física em online. O seu cartão de visita, o seu feed também tem que estar sim. Claro que não é de um dia para a noite. A gente está sempre mudando, sempre construindo. As redes sociais estão sempre mudando as regras do jogo. Ontem não tinha destaque. Agora já tem destaque. A gente amanhã não sabe se vai ter. Então, vamos pensar no agora. Arruma os destaques. Vamos fazer o que a gente tem agora e arrumar os destaques. Quem somos? Coloca lá. Eu acho que isso é bom para ser visto. No Instagram, ele tem três redes sociais dentro de uma só. Tirando a live. A gente tem feed. São as publicações que são naquela... Esse quadro embaixo, que vai aqueles três. Um embaixo do outro. Que é onde você pode colocar vídeos de até um minuto. Acima disso, você tem que fazer aquele carrossel para cortar. Isso dá um trabalho. Dá aquela coisa toda. Então, faça vídeo de um minuto. Se você não conseguir resumir uma coisa, então nem faça. Entendeu? Resuma a sua ideia e faça. Mais fácil. Ah, mas passou de um minuto. Então, a gente tem uma outra rede social dentro do Instagram. Que é o IGTV. Ele é onde você faz vídeos acima de um minuto. É onde você coloca links na descrição. Onde as pessoas podem te encontrar. Então, é onde você pode apresentar um serviço. Apresentar um produto e colocar lá embaixo aquele link do WhatsApp. Que a gente criou lá no início. Entendeu? Ah, fale comigo aqui que você vai estar... Tanto que precisa de desconto. E assim vai. Então, a gente tem feed. A gente tem IGTV. E a gente tem os histories. Que aí eu peço para a Thaís abordar muito bem sobre isso. Vamos lá. Eu fiz um tópico aqui de o que postar. Tchau.